Música Vereador Leonardo do Sindicato, indicação de número 14 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto a secretaria municipal responsável para que seja feita a limpeza, patrulhamento e manilhamento da rua Nova Esperança, localizada no bairro Tancredo Neves. Indicação de número 34 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto a secretaria responsável que seja feito um multirão de limpeza no bairro Nova Teixeira. Vereador Antônio Marques, pedido de providência número 24 barra 2019, solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita a reforma da ponte localizada na rua Ipiranga, distrito de Cachoeira do Mato, que dá acesso ao povoado de Massaranduba. Pedido de providência número 25 barra 2019, solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita a extensão de energia para a rua Inconfidência, bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas. Vereador Adriano Souza, indicação de número 27 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto a secretaria municipal competente para que seja realizada a obra de saneamento básico na rua Espanha, no bairro Jardim Europa. Indicação de número 28 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto a secretaria competente para que seja realizada a obra de saneamento básico na rua Silva Avarenga, no bairro Jardim Libertade. Vereadora Erlita Freitas, indicação de número 29 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto a secretaria competente para que seja feita a construção e implantação de centro cultural, teatro e anfiteatro que atenda a todas as manifestações artísticas e culturais. Indicação de número 31 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto a secretaria competente para que seja elaborado um censo cultural no município de Teixeira de Freitas. Vereador Darlando Mercadão, indicação de número 32 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços para que sejam repintadas as faixas de pedestres no centro de Teixeira de Freitas. Indicação de número 33 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços para passar uma moto niveladora no bairro Colina Verde, devido aos buracos existentes em toda a extensão do bairro. Vereador Ailton Lacerda, pedido de providência número 35, solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita a limpeza do cemitério municipal de Ardinda Saudade com material de EPIs para os funcionários. Vereador Valci Vieira, indicação de número 37 barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto à secretaria competente que seja feito o patrulhamento e restauração da iluminação pública na rua Pedro Canário, localizada no bairro Bonadimã. Vereador Arnaldinho, indicação de número 38, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços para a implantação de um quebra-molas, sinalização adequada na rua Sucupira, esquina da Rua do Lorde, no bairro Castelinho. Indicação de número 39, barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja retomada com urgência as obras da rotatória da padaria Pão Gostoso. Vereador Bernardo Cabral, pedido de providência número 40, barra 2019, solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam feitos os serviços de limpeza e capinagem no CRAS Ulisses Guimarães. Indicação de número 41, barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços para que seja construído um espaço de eventos com cobertura e piso nos fundos do CRAS Ulisses Guimarães. Vereador Sargento Berg, indicação de número 42, barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado à Câmara Municipal o projeto de lei versando sobre a doação de área pública no entorno da rodoviária ao Sinditax e a Asmotef para a construção de respectivas sedes próprias na forma de anteprojeto em anexo. Indicação de número 43, barra 2019, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado à Câmara Municipal o projeto de lei versando sobre estabelecer a prioridade para o pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas na forma de anteprojeto em anexo. Vereador Marcos Belitardo, pedido de providência número 44, barra 2019, solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto à secretaria competente para que seja feita a limpeza e o combate à infestação de cobras no endereço na rua Manaus, bairro Recanto do Lago, próxima residência número 139. Requerimento de número 04, barra 2019, do vereador Marcos Pontes Belitardo que requer que sejam encaminhadas as cópias dos processos de pagamento referente à construção da UMI, Unidade Materno Infantil, que sejam encaminhadas todas as medições de forma legível e individualizada e também o pagamento individualizado de cada item. Vereador Pedrão, indicação de número 45, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que mobilize esforços junto à secretaria competente para que seja feita a pavimentação asfáltica das ruas Punto Mujú e Humaitá, ambas localizadas no bairro Nova América, em Teixeira de Freitas. Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas, transparência e cidadania Acesse o nosso site Câmara TF ponto BA ponto GOV ponto BR